50% renda fixa, 50% renda variável. Esse é o portfólio de hoje que a gente vai tratar no nosso Plano 5. O Plano 5, para quem não sabe, é o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos em renda variável. Eu sou o Tiganazona Shiro, topo da DodaSymetry e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5. Como você deve estar sabendo, a gente está falando sobre portfólios, a gente já fez uma série de vídeos sobre portfólios. A gente começou com portfólios mais tranquilos, com baixa volatilidade, mais presença de renda fixa, na verdade ETFs de renda fixa que a gente está utilizando e com menor presença de ETFs de renda variável. Hoje a gente vai falar de um portfólio 50-50, ou seja, 50% renda fixa, 50% renda variável. Então vamos lá no nosso vídeo. E aí sempre lembrando, a gente está utilizando como referência aqui o Betterment Robot Advisor, daqui da Lazy Portfólio, né? E aí a gente vai falar hoje sobre o portfólio 50. E aí no portfólio 50, a gente já está usando aqui 10 ETFs, não mais apenas, não mais 12 ETFs como a gente tinha nos outros portfólios ali, né? O primeiro portfólio foram dois ETFs. O segundo, o portfólio 10 e o portfólio 20 são os mesmos ETFs, só que aqui a diferença vai ser no balanceamento deles, né? Aqui o portfólio 50 vai ser bem parecido e vai mudar também o balanceamento. Então vamos lá na simulação de hoje do portfólio 50. Para isso, como sempre, eu estou utilizando o portfólio Visualize, o setup. 10 mil dólares investidos com contribuições mensais de mil dólares, rebalanceamento anual e reinvestimento de dividendos. Aqui eu já preparei, o portfólio 1 é aquele que vai estar em azul, é exatamente o portfólio que a gente está tratando hoje. Ele zerou algumas posições aqui em bondes, por exemplo, que a gente pode ver aqui, zerou no SHY, né? SHY e no BSV, que estava lá no portfólio do vídeo anterior, em que a gente colocou lá 20% de risco, né? 20% de stocks. Então aqui ele zerou e acrescentou, obviamente, vai rebalancear para mais a posição em stocks. Então é isso que aconteceu. Por exemplo, VTI, que é a nossa principal referência aqui, passou de 5.94 para 16.20, né? Que exatamente são os ETFs. É o ETF de stocks, é o total market aqui, né? Então vamos lá verificar os resultados aqui da nossa simulação. E aí com base nesse resultado, a gente vai enxergar já de antemão, quanto mais você acrescenta de risco, né? Ou seja, maior a presença de stocks. Maior. Quando eu falo em stocks, eu estou falando dos Estados Unidos, mas vale também aqui para o Brasil. Então se você tem um portfólio aqui no Brasil também, essa volatilidade você vai enxergar mais também, de acordo com a sua porcentagem de ações aqui no Brasil. Visualizando o resultado, a gente observa exatamente isso que a gente acabou de falar. A questão da volatilidade como referência principal aqui à pandemia aqui, à crise do coronavírus aqui no período de 2020, né? A gente vê uma queda bem mais drástica aqui nesse portfólio em azul. É o portfólio agora 50-50, né? Que a gente está considerando. Mas, como sempre, tem um retorno maior, né? Então aqui, por exemplo, aqui está 144, lá embaixo é o BIO. E 124 seria o portfólio anterior com 20% de stocks, né? Então, só para ter uma referência aqui, eu vou colocar 144 dividido por 124. Bora ver quanto é que dá. Isso aqui vai representar exatamente aquela relação risco-retorno que a gente sempre fala, né? Aqui, ó. 16% a mais. Então rendeu 16% a mais do que aquele com 20% em risco lá. Obviamente, nas quedas você vai sofrer mais. Por exemplo, aqui você está observando exatamente isso aqui em 2018. Teve a queda aqui, né? 2018, tá? Então, caiu mais, né? O portfólio que a gente está falando aí com 50% de renda variável, tá? Em termos de renda passiva, distribui mais renda passiva. Isso aqui é interessante para também entender exatamente essa questão da renda passiva aqui dentro dessa composição do portfólio, tá? Lembrando que essa renda passiva está sendo reinvestida também para todos eles aqui que a gente está considerando, tá? Então, tem essa diferença aqui boa no uso de 50% a 50% renda variável. Certo, pessoal? Então, aí é uma ideia, é uma possibilidade que você pode considerar, né? Será se meu portfólio poderia ser 50% a 50%? Ou será se 100% de mais, tá? Então, nos próximos vídeos a gente vai mostrar quanto rende aí os portfólios mais arriscados aí, de acordo com o Global Advisor. Lembrando que se você quiser, pode ir lá no Lace Portfólio. Lá está detalhado a porcentagem aqui. Essa porcentagem que você está vendo aqui, pode copiar daqui também, não tem problema, né? Basta copiar se você assim tiver interesse em investir usando essa referência aqui, tá? Lembrando que não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, a gente está apenas trazendo os insights. Principalmente aquela ideia de você entender que quanto mais estoques você está colocando ali no seu portfólio, mais risco você está tomando. E mais, possivelmente, mais retorno está recebendo. Como a gente está vendo até agora, né? Está se provando a ideia. Eu coloquei lá primeiro com 0% de estoques, depois 10%, 20% e agora 50%. E a gente vê que cada portfólio que eu estou acrescentando mais renda variável, maior é o retorno em comparação ao anterior, né? Porque o anterior sempre tem menos renda variável. Então, isso está sendo válido na questão do risco-retorno. É isso que eu quero fixar com essa série de vídeos aqui na cabeça de vocês, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos aqui. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Abraço e até o próximo.